Guerra de Canudos, nascimento de Ari Barroso e a primeira entrega aérea da história. Agora no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos. É hora de viajar na máquina do tempo. Guerra de Canudos ou campanha de Canudos, um confronto entre o exército brasileiro e os integrantes de um movimento popular liderado por Antônio Conselheiro. Lembra da aula de história? O conflito aconteceu na comunidade de Canudos, no interior da Bahia, por isso ganhou esse nome. Depois de três expedições militares do governo contra Canudos terem se dado mal, a destruição total do vilarejo virou prioridade para o governo brasileiro. O resultado disso foi uma ofensiva pesada e um massacre de até 20 mil sertanejos. É estimado ainda que 5 mil militares tenham morrido. A Guerra dos Canudos começava em um dia como hoje, 7 de novembro de mil oitocentos e noventa e seis, há cento e vinte e dois anos. 7 de novembro de mil novecentos e três. Neste dia nascia em Ubar, Minas Gerais, Ari Evangelista Barroso, que seria compositor, locutor, radialista de grande sucesso na história do Brasil. Durante a sua carreira, Ari Barroso compôs cerca de 500 músicas e teve parceiros de peso como Noel Rosa, Lamartine Babo. A sua composição de maior sucesso é praticamente um hino, Aquarela do Brasil. Aqui, na voz de Gal Costa. Ari faleceu aos 60 anos, no ano de mil novecentos e sessenta e quatro, em um domingo de carnaval, no Rio de Janeiro. Recordamos hoje cento e quinze anos do nascimento do grande imortal, inesquecível, Ari Barroso. O primeiro voo comercial do mundo com a finalidade de entregar mercadorias. Ele aconteceu em um dia como hoje, 7 de novembro, no ano de mil novecentos e dez. Uma carga de seda era levada pelo piloto Phil Parmley, com seu avião Wright, modelo B. O trajeto era de Dayton a Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Imagine que o tempo gasto foi de uma hora para percorrer a distância de cem quilômetros de avião. O avião atingia a velocidade incrível de noventa e sete quilômetros por hora. Era um recorde para a época. Estamos falando de mil novecentos e dez, né? Isso acontecia há cento e oito anos. Hoje é quarta-feira, sete de novembro de dois mil e dezoito. É mais um dia para fazer história. dia. E aí Obrigado.